Oculta 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 Explorada Mãe Terra Desmatada Mãe Terra Desvastada Mãe Terra Estuprada Mãe Terra Oculta 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 Corrompida Mãe Terra Oculta 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 Mãe Terra, devastada Mãe Terra, estuprada Mãe Terra. Oculta, 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 corrompida Mãe Terra, poluída Mãe Terra, agredida Mãe Terra, e cuspe da Mãe Terra. Mãe Terra, os seus filhos a cruzão de ti, todos os dias. Não existe maior heresia, os seus filhos a cruzão de ti, todos os dias. Não existe maior heresia. Mãe Terra, os seus filhos a cruzão de ti, todos os dias. Mãe Terra, os seus filhos a cruzão de ti, todos os dias. Mãe Terra, os seus filhos a cruzão de ti, todos os dias. Mãe Terra, os seus filhos a cruzão de ti, todos os dias.